Gente, hoje eu vou fazer um frango guisado pra almoçar e eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço. Olha aqui, eu comprei só uma banda, por quê? Porque é só pra duas pessoas. Agora eu vou ajeitar aqui a água pra colocar o frango de molho. Gente, eu faço isso pra poder tirar o pitil do frango, porque senão não sai. Agora eu coloco a água, aí eu vou cortando o frango e colocando aqui dentro. Aí assim eu acho que o tirupitil da minha opinião, né? Eu não sei na de vocês, vocês também fazem isso com o frango aí na casa de vocês, quando vocês vão cortar. Não gosto muito de colocar o pé, mas eu coloco. Gente, agora eu vou lavar o frango e colocar na água quente pra poder temperar. Assim que eu faço o frango, eu lavo duas, três vezes. Eu não gosto de cortar o frango e colocar no fogo, porque... Não dá certo, não. E assim mesmo, eu lavo nesse tanto de vez do lado, pra mim ainda fica assim com o cheiro estranho. Pra seguir a pessoa pegar o frango, rotar e temperar pra comer. Deus da fenda. Vamos ver a história sangue de Cristo. Agora é que eu vou jogar a água quente em cima. Deixa eu dar um pouquinho dessa água aqui. Chega a sobe o cheiro quando a água quente bate em cima. Agora deixa aqui uns cinco minutinhos, aí eu vou temperar. Agora sim. Eu ia chegar, a carne vai ficando branquinha quando a água bate em cima. E vocês na casa de vocês, fazem assim também frango pra poder comer, porque eu faço assim. Não sei se tá certo, mas... Enfim, né? Devido a dúvida, eu faço. Já é costume, gente, de fazer frango assim. Gente, bora temperar aqui o frango pra almoçar. Agora eu vou refogar os temperos. Pra poder colocar o frango dentro. Deixa eu ir jogando logo aqui os temperos. A cebolagem no meu olho. Não sei que macumba é essa. Tudo que eu faço com cebola dói meu olho. Tanto faz ser na hora de cortar, como na hora de refogar a cebola, arde no meu olho. E eu choro, é feio. Chega aí, encha a minha cara, ó. Ó. Mais comida sem cebola... Comida sem cebola não dá certo, né? Tem que colocar. Agora eu vou colocar aqui um pouquinho de shoyu. Um pouquinho de molho de alho. E o cheiro verde. Gente, eu amo o cheiro verde da comida. Vocês gostam também? Vocês colocam o cheiro verde na comida de vocês? Tudo quanto é a comida que eu vou fazer, eu coloco o cheiro verde. Vou colocar agora só as batatas. E um pouco de água, porque já saiu bastante água do frango. Quando vai refogar, ele sai bastante. Coloca só mais um pouco. Agora deixa o bicho cozinhar. Quando ficar pronto, nós come, né? Agora é só tampar e deixar ficar pronto. Bora ver se vai ficar pitivo quando cozinhar. E é isso aí, gente. Isso que vai ser o meu almoço de hoje. Frango guisado de vocês. Vai ser o quê? Deixa aí nos comentários o que vocês vão almoçar. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.